Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no final roteiro da vida, sou o Yokai. E hoje é um AF, AF de anime. O anime da vez é Nissi Monogatari. E o personagem que falou a frase foi o Araragi-san. Ele falou isso pra irmã dele, pra qual das duas? Suki? Não, foi um que falou de Suki, foi a outra, foi a Karen. Ele falou pra Karen, a irmã dele mais velha, mais nova do que ele, mas mais velha das duas. Ele é o mais velho dos três. Ela é a irmã do meio. Ela é a irmã do meio, mas é a irmã mais velha das duas irmãs que ele tem. Essa frase ele falou num... como é o episódio que ele falou? Foi lá no fim do anime. No episódio sete, não, foi no meio do anime. Foi no fim do arco da Karen Abelha, Karen B. Mas ele falou uma frase bem legal. Aliás, o Araragi é esse aqui, pra vocês verem ele. Esse é o Araragi-san. Também é um nome muito gaguejável, quando você diz assim, é divertido gaguejar com o nome do Araragi. Mas não vou brincar com isso agora, não. Enfim, esse aqui é o Araragi. Conhece o peão. Quem não conhece? Bom, acho que a maioria aqui tá vendo, você deve conhecer, porque é o Otaku. A frase que ele fala pra Karen, no episódio sete, é a frase de desfecho do arco. A frase muito interessante. E tem outras frases muito boas em Nice Monogatari. O Monogatari como um todo, que eu não anotei. Infelizmente, depois que eu deixo de anotar, é difícil voltar e anotar. Mas normalmente nos desfechos de arco, nos diálogos entre protagonistas e antagonistas, ou no clímax do negócio, tem ótimos diálogos. Diálogos muito densos e com frases muito boas. Dessa vez foi a seguinte. O Araragi fala o seguinte nesse episódio sete. Ou seja, é uma questão, isso é uma pergunta. Na verdade, tudo é pergunta. Como alguém que busca uma razão em outra pessoa pode estar certa? Quando você força essa razão em outra pessoa, como você pode assumir a responsabilidade? Vocês não são as mocinhas, nem as justiças. São apenas pirralhas em uma brincadeira. Ele tá dizendo isso aqui por causa do conceito de justiça da Karen, e da Tsukiri, mas mais da Karen em si, que é irmã dele. É um conceito de justiça de interferência. É um conceito de justiceiro, que gosta de enfiar o dedo pra moralizar e corrigir tudo aquilo que você acha que tá inadequado ou corrupto. Então ela é muito intrometida. Muito intrometida. Mas ao mesmo tempo que intrometida, ela é muito moralista. A Karen, principalmente. A Tsukiri nem tanto. A Tsukiri é um pouco Maria Vez com as outras, pode dizer assim. Ela segue a Karen porque ela gosta da Karen, e ela é mais leve. Agora a Karen não. A Karen acredita de verdade. O Ararag também tem um conceito de justiça. O Ararag é um conceito egoísta ao extremo. No caso da Karen, ela não é egoísta. Ela é hipócrita. Tá com o Ararag também é. Mas o Ararag é consciente. No caso da Karen, ela é hipócrita mesmo. E a frase é essa. Como alguém que busca uma razão em outra, a pessoa pode estar certa. Quando você força essa razão em outra pessoa, como você pode assumir a responsabilidade? Vocês não são mocinhas. Ou seja, os mocinhos, né? Porque mocinhas porque são meninas. Nem a justiça. São apenas pirralhas em uma brincadeira. Então temos aqui. Como alguém que busca razão em outra pessoa pode estar certa? É um ponto bem complicado. Porque normalmente quando a gente entende cultura, quando a gente entende transmissão de valores, os valores não nos pertencem. Entendeu? Você tá buscando a razão, buscando o certo, buscando o errado, buscando o coerente, o adequado, em um outro lugar. Esse outro lugar é em outra pessoa. Então é bem estranho. Como é que você busca uma razão em outra pessoa? E como essa razão pode estar certa, já que não é sua. Entendeu? É um questionamento. É uma incógnita que você pode levantar. Como alguém, você ou outra pessoa, que não tem... É desprovido de verdade. É desprovido de valor. É desprovido de, digamos, de densidade ou ponto de fuga. É desprovido de razão, pode-se dizer assim. Ou de corretude. Ou seja, você é ignorante. Você é neutro, pode-se dizer também. Neutro. Você é vazio, pode-se dizer assim também. Então, como alguém que busca uma razão, você tá buscando em outra pessoa. Pode estar certo. Porque não é a sua verdade. Não é a sua razão. Você emprestou. Você ganhou. Você herdou. É uma herança. Ou é uma troca. Então, antes de você ter refletido sobre o assunto, de pensar sobre o assunto, ter aprofundado uma compreensão sobre o assunto, você tá angariando, emprestando, talvez até roubando, ou menos contribuindo, compartilhando, uma verdade que não te pertence. Isso é muito complicado porque tudo na sociedade é coletivizado, incluindo conceitos positivos, conceitos de valores, valores no sentido mais amplo do negócio. Valores morais, valores intelectuais, valores humanos, pode-se dizer assim. E como alguém que busca razão em outra pessoa pode estar certa? Se você, individualmente, com 30, 40 anos nas costas, começa a analisar da onde veio os seus valores, e se eles não forem seus, e se você adquiriu de outros, como é que você tá certo? Entendeu? Aqui quer dizer o certo absoluto, né? É o certo definitivo. É onde os valores, eles são plenos, utópicos, imutáveis, adequados, corretos. Então, onde tá o certo na história? Porque o certo foi emprestado de alguém. E se alguém emprestou onde? Onde foi criado o certo? Entendeu? Então, como é que você acha a razão, encontra a razão, empresta a razão, e você se considera certo se a razão não é sua? Você defende uma certeza que você emprestou se ela não é sua. Entendeu? Você propaga essa justiça, esse sentimento, esse conhecimento, ou esse valor, para os outros, e ele nem é seu. Você pegou ele de alguém. Não é estranho? Tô questionando aqui, não tô dizendo que tá errado, tô questionando. Tô abrindo o debate. Então, a Karen é isso. Ela pegou um sentido de justiça que ela tirou não sei da onde, provavelmente do próprio Ararag, porque ela se inspira muito nele, e ela pensa que através do reflexo, ela tá refletindo isso nela, ela é um espelho. Ela pensa que isso que ela absorveu e tá refletindo, é real, é pleno, é a verdade. E ela pensa que tá certa. E o Ararag tá questionando isso, ele não tá dando uma resposta, ele apenas tá desconstruindo o dogma da Karen, no caso, né? Da irmã dele. Aí, outra frase. Quando você força essa razão em outra pessoa, é aí que tá o ponto. Você acabou de absorver uma coisa que não te pertence. Você tá usando isso como porrete, como ferramenta, como arma, pra forçar, forçar mesmo. É como se você falasse, olha, todo mundo tem que comer arroz. Eu aprendi a comer arroz com a minha mãe. Eu gostei de arroz. Beleza, defendo que arroz é bom. Tá cozido, é bacana, tem um tempero, legal. Só que eu vou querer que todo mundo coma arroz. Todo mundo, 100%. Vou forçar que as pessoas se alimentem de arroz. Porque arroz é bom. Ponto final. Entenderam? É bem simples com exemplo prático, né? Pode pensar em valores morais. Eu sou anti-vacina. Aprendi isso com o meu tio do churrasco. Que falou que vem com chip chinês. Na vacina. Beleza. Eu adquiri um valor, não adquiri? Uma razão pessoal, não adquiri? Vou forçar isso pros outros? Complicado, né? Ficou bem exemplificado isso, eu acho. Então, quando você força essa razão em outra pessoa, como você pode assumir a responsabilidade? Qual a responsabilidade que você tem ao forçar isso na pessoa? Em outro, né? Eu acredito que arroz é bom, ou eu acredito que vacina é ruim? Vou forçar isso no outro? E se o outro acreditar nisso? E se o outro tiver que cumprir essa regra? Se ele tiver que cumprir a regra, e ele se machucar no processo, como é que eu vou responsabilizar? Porque isso pode matar uma pessoa. Se a pessoa for anti-vacina, e não tomar vacina, ela pode morrer. E eu me responsabilizo como? Como é que eu assumo responsabilidade? Eu forcei esse conhecimento através de um convencimento, de uma... Convencimento no sentido forte do negócio. De argumentar, de exigir, às vezes, que o outro seja do meu partido. Aderir, né? Que ele tenha uma aderência junto ao meu lado, que ele faça parte do meu time. Entendeu? Então, eu tô aqui propagando e forçando uma razão que nem é minha, ou um conceito que nem é meu, ou um valor que nem é meu, porque eu emprestei de alguém, numa outra pessoa. E que responsabilidade que eu tenho sobre as ações do outro, quando ele começar a defender isso, ou não necessariamente propagar, mas a utilizar isso no cotidiano dele. Ele pode nem tentar dogmatizar ninguém. Ele pode chegar e falar, ó, eu sou anti-vacina, eu tô na minha. Entendeu? Não fica na dele mesmo. Ou eu só gosto de arroz e tô na minha. Vale boas. Mas e se ele morrer de uma doença ali de falta de nutriente, porque comeu arroz a vida inteira? Não sei se isso mata, mas enfim, teorizando aqui. Então, como é que eu vou assumir a responsabilidade? Eu acabei de forçar a realidade no outro, determinar a realidade do outro, e machuquei o outro. Ou pode não ter machucado também, mas eu sou responsável pelo destino dele, não sou. Porque eu meio que convidei e ofereci o cenário pra que ele morasse no cenário, pra que ele se habitasse, comesse, vivesse no cenário. Então, em certo sentido, eu sou responsável também. No sentido moral, principalmente no sentido de causalidade, eu sou responsável pelo que eu causei nele. Então, esse é o ponto. Como você vai assumir a responsabilidade? Ou você vai simplesmente passar a bola pra frente, fingir que não aconteceu nada, e ficar subindo pro teto, olhando pra parede, e as coisas que aconteçam e não tem nada a ver comigo. Entendeu? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Quem lava as mãos depois de fazer alguma coisa aqui? E mesmo que você... Enfim, vocês entenderem a lógica do negócio. Principalmente quando tem uma consequência drástica. Uma consequência palpável. E esse é o ponto. A Karen, que é a irmã do Araragi, ela adquiriu uma razão, adquiriu um valor. Ela força esse valor, essa virtude, ela força isso nas pessoas. Porque pra ela isso é o certo. Pra ela isso é o adequado. Pra ela isso é a verdade. E ela não assume a responsabilidade. Se a pessoa se machucar com a verdade que ela forçou na outra, ela convidou a outra porque ela tem um poder sobre o outro, e ela consegue convencer o outro, ou algo do gênero, ela não assume a responsabilidade. Esse é o ponto. Não sei, eu não lembro no anime se ela assume ou não. Mas acho que não. No anime ela é meio hipócrita, sim. Mas ela é muito moralista mesmo, Karen. Não tem esse ponto. Aí ele chega o Araragi e fala, Vocês não são as mocinhas. Vocês não são o bem. Ou a pureza. Ou o imaculado. Ou o bom. O bom último. A verdade última. Nem a justiça. Vocês não são o equilíbrio. Entendeu? O juiz. Vocês não são aquele que tem a verdade em posse. Não tá na sua mão a verdade. Vocês não são plenos. Vocês não são Deus. Entendeu? Vocês não são nem mocinhas, nem a justiça. Você tem que se entender como vocês são. São pirralhas em uma brincadeira. São apenas pirralhas em uma brincadeira. Estão brincando com a moral. Estão brincando com os valores. Estão brincando. Brincando com os dogmas de comportamento. Isso é muito forte, cara. Quando você pensa em pessoas na sociedade. Aderindo. Defendendo. Propagando coisas. Sem pensar sobre isso. Sem justificar. Sem revestir com a sua própria identidade o objeto. Sem crítica, sabe? Sem reflexão mesmo. Totalmente automático. Você depende de um valor porque você acredita nele. Ah, eu acredito nessa tal religião. Nessa tal divindade. Ponto final. Acabou. Eu tô certo. Ponto final é meu valor. Vou propagar isso nos outros. Ponto final. Entendeu? E é isso. Isso é contaminação intelectual. Contaminação moral. E você se pensa como o salvador. Como o mocinho. Como a justiça. Por quê? Porque você acha que você tá certo. E depois o que acontece? Você apenas tá brincando. Você é criança. Você é uma pirralha em uma brincadeira. Você não sabe o que tá fazendo. Você não sabe a verdade. Você não sabe. Você não criticou o negócio pra ver se ele era factível. Se era estruturado. Se era denso. Se tinha origem de fato. Se tinha significado. Pra assim pensar sobre o assunto. Pensar sobre o valor. Pra depois. Quem sabe. Não forçar. Porque forçar já é uma palavra que você vai empurrar no outro. Mas convidar. Talvez o outro. A compartilhar da mesma. Do mesmo valor. Entendeu? Forçar é uma coisa violenta. Quer dizer que você é um moralista cruel. Entendeu? No caso da Karen. Nem acho tão forte assim. Mas a frase é um ponto de partida do caso dela. Então forçar quer dizer que você é intransigente. Preconceituoso. Excludente. Segregacionista. Entendeu? Então se você forçou. Você vai ter que assumir a responsabilidade dos danos que você causa. Quer o outro assuma isso? Quer não. Porque o ato de forçar já é violência. E se o outro não assumir o que você quer que ele assuma. Pode ser que ele se machuque no processo. Entendeu? Eu vou educar você na escola. Eu vou punir você se você não aprender. Porque o meu valor é imperante. A minha hierarquia é maior. Eu tenho mais força que você. Você vai assumir a responsabilidade dos traumas psicológicos que você causar no aluno. E ele não conseguiu aderir a sua verdade. Aderir ao seu valor. Você vai se responsabilizar por você maltratar o menino. Ou a menina. Maltratar o indivíduo ali. Na infância. Você vai se responsabilizar? Você vai pagar o psicólogo dele? Você vai conseguir contornar a cadeia de efeitos que isso vai causar na vida dele? A baixa autoestima? Os conflitos pessoais? A raiva? O rancor? O ódio? Entendeu? Porque você empurrou o valor nele. Forçou nele. Você puniu ele. Porque você deu nota pra ele. Então você tá numa posição de poder. Entendeu? E você tem um valor que é uma razão sua. Que tá por acaso certa. Porque você acredita. No caso você é indivíduo de ponto de fuga. E vai assumir a responsabilidade daquilo que você é efetiva. Da defesa que você é efetiva. Aqui tá o ponto. Entendeu? No fundo professores podem pensar que são mocinhos. E que são a justiça. Mas eles podem não ser também. É muito do como se faz e não o que se faz. A força. Entendeu? Não forçar. Quando você força a razão na pessoa. Você tem que assumir a responsabilidade. Dos danos causados. Então se você não forçou a razão. Apenas convidou. E se por acaso a pessoa aderiu ao seu partido. Ao seu time. Acho que tá tudo bem. Pelo menos aí tem uma compreensão. Uma cooperação. Uma harmonia. Uma convivência. Uma coexistência. Então tá tudo bem. Entendeu? Mas se não tiver. E se for literalmente de cima pra baixo. Aí tem um problema muito grande. Seja o indivíduo aceitando isso. E propagando isso. Seja o indivíduo negando isso. E sofrendo por causa disso. Então tem esse ponto. Esse é o contexto da frase. Da aplicação dela. E aí você pensa. Se você é um pirralho que tá brincando ou não. Você tem que pensar em si mesmo. Como dono da verdade. Como dono do valor. E como você propaga ele. Pra ver se você é ou não. Alguém que se sente como mocinho. Que se sente como justiça. E que talvez seja apenas um pirralho brincando. Assim como a Karen. Irmã do Araragi. Então mais pessoas. Essa foi a frase do Nissi Monogatari. O Araragi-san. Episódio 7. E é isso aí. Obrigado por me ouvir. E até mais. Falamos aí.